Rapaziada, há uns dias atrás, ó, falaram que o SBT vai ser vendido. Foi um vídeo que a galera tá fazendo, notícias tão saindo, tão falando com o Silvio Santos, enjoa do SBT, ele vai vender o SBT, ele não confia nas filhas pra lidar com o SBT, ele não quer mais saber disso, ele tá aposentado, ele não sabe mais pra onde crescer o SBT. Tão falando muito sobre isso esses dias, tão falando bastante, porém, é verdade, não é. É, galerinha, o problema é que assim, tem gente falando que pode ser, é uma hipótese, pode ser que o Silvio Santos tenha falado, talvez eu vou vender o SBT, talvez não, só que daí aquilo vira uma gigantesca coisa que, assim, todo mundo acredita naquilo. Como pode ser que ele só tenha falado por brincadeira, ou nem tenha falado, e alguém tenha criado isso, e ele não vai vender. Acabou de sair notícia ali que ele falou assim, é, a emissora falou, é, foi um dos melhores anos do SBT, não tem motivo para venda. Beleza? Isso, pode ser que, esse, não tem motivo para venda. Pode ser que isso daí seja só marketing, porque as pessoas estão achando que ele vai vender o SBT porque tá falindo, porque não tá dando certo, que daí vai desvalorizar o SBT. Pode ser que ele tenha falado isso só pra, não, ele não vai vender nada não, tá falando que é um dos melhores anos. Opa, o SBT vai crescer então. Então, as pessoas vão ficar com mais vontade de comprar. A hora que ele falar que vai vender, o bagulho vai estar lá no teto. Pode ser que seja isso? Pode ser que seja. Como pode ser que não? Não sei, galerinha. O pensamento tá lá no Silvio Santos. Porém, por enquanto, essa notícia não é verdadeira, ela não é real, o SBT. Até o momento, não será vendido, porque eles falaram que foi um dos melhores anos do SBT. Acho que 2021, que ele tava falando ali, foi um dos melhores anos do SBT. Real? É verdade? Não sei. A única coisa que eu sei é que, assim, o Silvio Santos, queira não, ele já é uma pessoa de idade. Vai deixar na mão das filhas, dos filhos? Talvez sim, talvez não. Talvez ele queira só vender o SBT, pegar esse dinheiro em caixa e a família dele ficar chegada pro resto da vida, cada um criar o seu negócio. Ou ele queira manter esse legado do SBT e continuar até depois que ele morrer. O cara faz uma carta lá falando que ninguém pode vender o SBT, ninguém vai vender o SBT, irmão. Você entendeu? Então, assim, realmente, galerinha, um dos motivos que eu queria do Silvio Santos vender realmente o SBT seria porque ele tá farto do SBT, porque ele não quer mais, porque ele não quer deixar na mão de outras pessoas, porque ele já tá velho, querendo ou não, ele já tá velho, se for senão ele já tá velho, tá, galera? Não dá pra falar de outra maneira, tá? Ele já é uma pessoa de idade, já não quer mais trabalhar os domingos, porém, eu duvido muito disso, porque é o que ele gosta de fazer. O cara, assim, ele ama o que ele faz, se ele não amasse, ele não estaria até hoje fazendo isso. Você entendeu? É a mesma coisa da gente, a gente ama o que a gente faz, eu amo ser lojista, eu gosto disso. Se eu não gostasse, no meio da pandemia eu já teria parado, eu teria pro lado do negócio. Mas não, eu quero continuar esse negócio, eu quero crescer meu negócio. Então, assim, pelo menos nessa parte eu me identifico com ele, entendeu? Se ele não fizesse o que ele gosta, ele não estaria lá até hoje, porque já faz mais do que, cara? Eu nem sei quantos anos o SBT existe, mas eu acho que faz mais de 50 anos, você entendeu? Então, eu duvido muito, assim, realmente, que ele pegue e venda o SBT. Porém, é uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. Pode ser que ele só tenha falado aquilo de, ah, não, o SBT foi um dos melhores anos, não tem motivo para a venda. Só para não decair o SBT, porque você começa a falar que vai vender, vai vender, vai vender, vai pôr em bolso de valores, sei lá. Vai vender o SBT, o negócio começa a cair, porque começa a criar um monte de especulação falando que o SBT está ruim, que foi um pior ano do SBT, que o SBT não está valendo mais nada. E daí, vão desvalorizar o trabalho dele, o negócio dele. Então, eu acho que, assim, talvez ele queira vender sim. Mas ele não vai falar agora isso daí. Talvez, ele só vai, sei lá, cara. Eu não entendo muito como vai funcionar a parte de bolso de valores, essas coisas, ou de venda, sei lá. Mas, talvez ele só vá falar isso realmente no dia que ele achar um comprador para o SBT. Falar, ó, o SBT está assim, assim, está crescendo. Quer comprar? X valor, é um bilhão, ou dois bilhão, sei lá. Você entendeu? Então, possíveis compradores que estavam falando. O dono da Record, acho que é de Macedo, acho que é alguma coisa assim. Ou o Ratinho, que eu acho que, se eu não me engano, acho que estava falando que ele é sócio, alguma coisa assim, da parte do Silva Santos. Mas, por fim, galerinha, só reorganizando as coisas. Por enquanto, tem alguma coisa certa que o SBT vai ser vendido? Não. Fechou? Então, é basicamente isso. E, que nem eu falei, eu me identifico muito com isso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o cara é um empresário gigantesco. Eu acho muito da hora isso daí. Eu acho muito da hora essa visão. E queria dar a minha opinião sobre isso. Beleza? Então, vamos que vamos. Se sair mais alguma notícia, eu passo para vocês também. Fechou? Tamo junto. Ah, se você gosta do seu negócio, igual o Silva Santos, ou eu, é claro, não estou comparando em relação ao dinheiro, mas de gostar do seu negócio. Realmente, se você gosta do seu negócio, cara, você não vai parar tão cedo. Você vai continuar ele por muitos e muitos anos e vai ser feliz com ele. Você não vai pensar assim, ah, acho que eu vou aposentar. Quero aposentar. Não quero mais trabalhar. Quando você pensa assim, é porque você não gosta do que você faz. Você não gosta do seu negócio. Você não gosta do seu trabalho. Então, faça algo que você goste, que talvez um dia a gente chegue perto do que é o Silva Santos.